Tinha tudo pra ser uma história de fracassos e derrotas Mas estou aqui Falaram pra eu desistir, que eu não ia conseguir E humilharam e desprezaram minha fé A multidão me aperta, não tem como eu passar Mas eu estou determinando e meu milagre vou alcançar O mestre está logo ali, tenho certeza eu vou conseguir Sua veste vou tocar e o milagre vai fluir Chegou a minha vez, determinei o meu milagre e eu vou conseguir Ninguém pode me deter, daqui não vou sair Sem levar a minha bênção Hoje vou tocar com a minha adoração Coração de Deus, conseguirei alcançar o que Ele me prometeu Eu vou ser abençoado E poder dizer Chegou a minha vez Falaram pra eu desistir, que eu não ia conseguir Me humilharam e desprezaram minha fé A multidão me aperta, não tem como eu passar Mas eu estou determinando e meu milagre vou alcançar O mestre está logo ali, tenho certeza eu vou conseguir Sua veste vou tocar e o milagre vai fluir Chegou a minha vez, determinei o meu milagre e eu vou conseguir Ninguém pode me deter, daqui não vou sair Sem levar a minha bênção Hoje vou tocar com a minha adoração Coração de Deus, conseguirei alcançar o que Ele me prometeu Eu vou ser abençoado E poder dizer Chegou a minha vez É a minha vez De ser abençoado É a minha vez Estar determinado É a minha vez Ninguém pode impedir É a minha vez Deus já decretou É a minha vez Sou mais que vencedor É a minha vez Cristo na cruz Já declarou Se me lançares na copa Eu vou adorar Se na prisão estiver Ali vou exaltar Se estiver na fornalha Em temperatura ambiente Eu vou caminhar Se me lançares na copa Eu vou adorar Se na prisão estiver Ali vou exaltar Se estiver na fornalha Em temperatura ambiente Eu vou caminhar Chegou a minha vez Eu vou exaltar Eu vou adorar Se me lançares na copa Eu vou adorar